Uma das formas de combater o Aedes aegypti é fazer o descarte correto de objetos que não são mais utilizados, principalmente de pneus que podem armazenar água. Já são muitos veículos nas ruas brasileiras, mais de 50 milhões de carros, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito Denatran. Olha só essa cena, vários carros, motos, caminhões e muitos, muitos pneus. Se vira e mexe é preciso trocar esse equipamento? Já imaginou a quantidade de pneus que precisam ser descartados todo ano? Não é pouca coisa. Mas dá para fazer o descarte de forma adequada e evitar que o mosquito Aedes aegypti se reproduza por aqui e o material ainda é 100% reaproveitado. Basta procurar algum dos mais de mil pontos de coleta espalhados em todo o país. Só no ano passado foram coletadas mais de 450 mil toneladas, o equivalente a 90 milhões de unidades de pneus de carros de passeio. Esse depósito de pneus em São Paulo é um ponto de coleta. Todo dia despacha cerca de 20 toneladas de pneus. E esses pneus vão para onde? Geralmente para destinadores de pneus, destruidores, transformadores, pessoas que trituram pneus ou que usam em fornos. Tudo são direcionados pela Reciclanip. A Reciclanip que nos direciona para onde levar. A Reciclanip é mantida pelos 11 fabricantes nacionais de pneus, já que desde 1999, uma resolução do Ministério do Meio Ambiente define que a indústria é responsável por garantir o descarte correto do material. O grande desafio nosso é fazer com que a população já deixe os seus pneus dentro das revendas. O descarte é o descarte melhor que ele possa estar fazendo. Mas se eventualmente ele levou para casa e desistiu da utilização que ele viria a fazer, ele pode levar de novo ou para a revenda do pneu que ele tem na casa dele ou para um dos pontos de coleta que a gente tem espalhado pelo Brasil como um todo. Isso é importantíssimo porque é esses pneus que são hoje os focos de dengue na maioria das casas. O pneu é 100% reaproveitado. 70% vai para a fabricação de cimento. Onde é utilizado como combustível para aquecer os fornos. E os outros 30% vão para a confecção de materiais, como tapetes e até sola de sapato. Nos últimos cinco anos, a indústria nacional de pneus superou a meta da reciclagem estabelecida pelo Ibama. Em 2015, cumpriu quase 107% do objetivo. O excedente diz respeito a materiais importados que mesmo assim foram reciclados pelo sistema criado pelas fábricas nacionais. Desde 1999, 3 milhões e meio de toneladas de pneus inservíveis foram coletados e destinados adequadamente. Se o consumidor, por algum motivo, quiser ficar com um, dois pneus ainda para uma futura troca ou reposição de estepe, ele pode ficar. Não existe uma proibição, mas existe uma indicação de que eles sejam armazenados de maneira correta. O que é isso? Não sejam armazenados a céu aberto ou, mesmo que estejam em locais fechados, não permitam que entre água dentro dos pneus. Porque o veículo de proliferação do mosquito é a água. O pneu é escuro, ele é bem vedado. Então é o local ideal aquecido para o mosquito se desenvolver.